Bom dia a todos, meu nome é Laura Passaglio, eu sou irmã da Laís, e quando a Laís me convidou, a primeira coisa que eu perguntei, Laís, eu posso chorar, tem problema? Porque eu acho lindo demais, e admiro muito o trabalho do Instituto Alano, de honrar a criança e de poder proporcionar para ela um mundo melhor. E eu acredito muito no trabalho do projeto Criança e Natureza, eu tenho três filhos, e eu posso perceber na vida dos meus filhos o quanto a natureza, o brincar ao ar livre é saudável para eles. Eu estou muito feliz de estar aqui, me sinto privilegiada, eu acredito que cada um que está aqui é privilegiado de poder receber tudo aquilo que vai ser dito aqui. Nesse encontro, nós convidaremos especialistas de diversas áreas, com o intuito de abordar o tema Criança e Natureza, a partir de múltiplos olhares. E como nós visualizamos uma infância rica em natureza, com acesso regular a espaços abertos, e com muitas oportunidades exploratórias, nós teremos aqui a experiência de percorrer a riqueza do tema em diferentes perspectivas. E para nos contar como é o mundo que acolhe a criança hoje, eu gostaria de chamar para subir ao palco E Caterine Caragio Giades, coordenadora do Criança e Consumo, pós-graduada em Direito do Consumidor pela Escola Paulista de Magistratura, EPM, e em Infância, Educação e Desenvolvimento Social pelo Instituto Singularidades, mestranda em Saúde Pública pela USP. Seja bem-vinda, Cátia. Bom dia, quando eu recebi no convite da Laís, do Criança e Natureza, para vir falar em Goiânia, e que bom que deu certo essa vez, né, a gente insistiu, eu vim com essa missão de falar do mundo que acolha a criança hoje. E é difícil falar. E aí eu pensei, como que eu falo desse mundo, né, será esse meu lugar de fala? Então, o que eu vou trazer para vocês é um pouco da experiência do Criança e Consumo, que é um outro programa do Instituto Alana, que tem 11 anos, que fala da relação do consumismo na infância. Então, eu vou trazer a nossa experiência. E eu acho que eu deixo a missão a vocês de verem que mundo acolhe a criança hoje, o que a gente pode fazer para que esse acolhimento seja mais bonito, mais belo, mais ligado à natureza, mais humano. Então, eu vou passar a aula um pouco para vocês, eu vou falar da minha experiência, do meu olhar, como advogada, como coordenadora do programa. Eu só preciso dar a apresentação aqui. O que que o Criança e Consumo, né? Então, eu escrevi aqui. Bom, o Criança e Consumo, ele é um programa, o Instituto Alana, como eu falei, começou em 2006. E a missão dele é a sensibilização da sociedade sobre os temas relacionados ao consumismo na infância e à publicidade infantil. O nosso trabalho é de sensibilização, em primeiro lugar. Ou seja, falar com educadores, famílias, poder público, representantes de empresas, sociedade em geral, profissionais de diversas áreas, sobre esse tema, os impactos desse consumismo na infância. O que que a criança, como que o mercado, como que os meios de comunicação interferem na vida dessa criança, mas com essa finalidade de consumir de forma desenfreada e refletida, sem compreensão dos impactos que esse consumo excessivo gera, por exemplo, na natureza, no meio ambiente, nas relações familiares, nas relações sociais, no próprio desenvolvimento infantil. Esse é o nosso trabalho, o trabalho de sensibilização. Para isso, a gente desenvolveu um programa que é multidisciplinar e interdisciplinar. Eu sou advogada, tenho outras pessoas da equipe que são do direito, mas que a gente também tem uma visão grande da psicologia, desenvolvimento infantil, da pediatria, saúde pública, enfim. São diversas áreas integradas. Então, a gente tem acesso a pesquisas, várias informações para formar esse nosso conhecimento de que a criança é uma pessoa, em peculiar processo de desenvolvimento, ela é uma pessoa, em primeiro lugar, porque tem gente que pensa assim, criança não é pessoa. Então, ela é um viracê. Então, a gente precisa fazer as coisas pelas crianças porque um dia ela vai ser um adulto, porque um dia ela vai ser alguém. Não, a criança é alguém. A gente tem que... Não há dúvidas com relação a isso. Então, a gente entende que a criança é uma pessoa, em peculiar processo de desenvolvimento... E é hipervulnerável nas relações de consumo. Hipervulnerável é um conceito legal, um conceito do direito. Todos nós somos vulneráveis nas relações de consumo, porque existe um fornecedor que está com aquela mensagem, mas a criança é mais vulnerável. E ela ainda precisa da mediação de um adulto para conseguir compreender esse mundo que a acolhe, esse mundo do qual ela faz parte. Ela não é uma esponja. A criança não simplesmente absorve informações, absorve informações, absorve... Ela tem contato com informações, processa essas informações e coloca essas informações no mundo da forma como ela consegue compreender. E aí, ao longo desses... Todos esses anos, a gente tem feito um trabalho que, no começo, uns anos atrás, as pessoas acreditavam que era uma loucura, uma utopia. Mas acho que essa é uma característica do Alana, acreditar em utopias e loucuras. Como assim vocês vão brigar com o mercado? Como assim vocês acham que a criança não pode receber qualquer tipo de informação publicitária? Como assim? Ao longo desses anos, e com muita sensibilização, ainda falta muito a se fazer, mas com muita sensibilização, a gente consegue chegar à conclusão hoje de que é um consenso social de que a criança precisa ser protegida contra os impactos desse consumismo, contra essa publicidade infantil. O que a gente não tem é um consenso com relação à forma de se fazer isso. Então, no nosso entendimento, não pode existir qualquer tipo de mensagem publicitária dirigida à criança. Essa mensagem deveria ser dirigida aos pais, aos adultos, aos responsáveis. As empresas entendem de outra forma. Eu posso dirigir uma mensagem publicitária desde que, sei lá, o produto seja saudável, ela seja feita de uma forma que ela úte, e, evidentemente, são características outras. Eu poderia trazer inúmeros exemplos, inclusive, mencionando a fala da secretária Raquel, inclusive muitos que trazem essa relação da tecnologia com a criança, com a natureza. Mas aí, se eu me prendo aos exemplos, eu não ia cumprir nunca o prazo. E aí, eu trouxe três, as imagens são pequenas, mas eu queria explicar um pouquinho o que a gente tem visto hoje nesse mundo que acolhe a criança. Muita publicidade dirigida à criança nos meios de comunicação diversos. A primeira é um exemplo da R.R.B., publicidade clássica de televisão. Nem vou entrar muito, mas, assim, essa publicidade que chama o consumo vem. E é Páscoa, Dia das Crianças, Natal, não importa. Todas as épocas vem a compra e queira de formas mais ou menos sutis, mas isso é a mensagem. Na Páscoa, você precisa ter um brinquedo. Mas, espera, a Páscoa não é um momento de celebração, que tem uma história. Mas, por que eu tenho que ter um brinquedo na Páscoa? Essa segunda é para trazer uma reflexão no meio, sobre a publicidade que está acontecendo dentro do ambiente escolar. Então, essa é uma ação da Danone, que foi feita em vários lugares, em várias escolas, que é, basicamente, um evento cultural onde as crianças aprendem a importância do leite, lácteo, lácteo, bacilo, lactose, lactase, e todo o sistema produtivo do leite. Isso é um desenho de uma criança. Então, a partir do momento que dentro da escola ela recebeu informações que são publicitárias, ainda que sejam supostamente vendidas como educativas e culturais, ela processou essa informação e ela produziu um desenho. E nesse desenho tem uma embalagem de um iogurte e tem uma frase para ter ossos fortes, saudáveis, eu preciso tomar três lábios por dia, danone e iogurte de queijo. Essa criança produziu isso. Ela compreendeu essa informação e produziu. Tem vários. Eu vi 3.500 fotos sobre essa ação, redações, da importância da Danone, enfim. É isso que a gente quer das nossas crianças, que elas sejam reprodutoras ou garotas de propaganda ou promotoras de venda. Então, esse também é um... E o terceiro é justamente em relação à tecnologia é o fenômeno dos youtubers mirins. Ou seja, empresas mandam produtos para as crianças que têm canais em redes sociais e elas anunciam esses produtos. Essa aqui que tem uma criança ali atrás, toda a gente não usa as imagens das crianças, mas aí tem várias marcas, produtos diversos e elas realmente anunciam promoções, produtos. Enfim, não dá para negar a criança o acesso à informação, aos meios de comunicação. Isso faz parte da realidade dela hoje. Ela é uma criança que acessa celulares, acessa tablets, acessa... A questão é qual o limite dessa exposição, qual o limite dessa super exposição dessa criança, quais são os direitos dela nessa realidade e será que a criança pode ser usada, não tenho minha resposta, mas para ganhar dinheiro com a super exposição dela nos meios de comunicação, porque é isso que acontece, ela ganha para isso. Qual que é a diferença disso, uma criança que trabalha, que é explorada numa plantação de açúcar? Acho que é uma reflexão que... Muita pesquisa, as crianças, elas até uma certa idade não conseguem compreender a diferença de publicidade e o conteúdo. isso é fato, tem muitas vezes que fazem sentido, por isso que ela precisa da mediação dos adultos. Ao longo desses anos, a gente começou também a apontar muitas consequências desse estímulo ao consumismo na infância. O consumismo já é uma consequência. Essa publicidade, essas comunicações mercadológicas, essa inserção cada vez mais precoce das crianças na necessidade de ter, possuir, para ser alguém e ter algum status ou conhecimento social. Mas tem muitos outros. A realização precoce é um dos empatos. A própria desvinculação da criança com a natureza, obviamente, porque os brinquedos vêm prontos e não existe brinquedo sem brincadeira, brinquedo sem brincadeira. O brinquedo não é um talho isolado, a criança precisa interagir. Ela compra aquele produto que foi anunciado, dois dias depois já não quer mais aquilo, porque aquilo também não desperta mais nada nela. Valores materialistas, estresse familiar, as relações dentro de casa, como elas se estressam por conta desse desejo incessante. Violência. Existem estudos de fundação casa, por exemplo, que falam que a maior parte dos atos infracionais cometidos por adolescentes que estão em conflito com a lei são cometidos por busca de produtos, desejo de produtos, da moda, de marca, etc. A questão da obesidade, a gente tem 30% das crianças com excesso de peso no Brasil e 15% com obesidade e claro que isso também tem um impacto na relação dela com a natureza, de que forma que essas crianças estão acessando a natureza, ou estão simplesmente dentro de casa comendo produtos ultraprocessados, com excesso de sódio, açúcar, gordura. acho que essa é a visão de mundo. Acho que o consumismo eu já falei um pouco e aí eu vou passar rapidamente porque eu sei que o tempo é curto, não sei se a Raika consegue me falar com o tempo, tá bem? Tá, tá bem. Mas assim, rapidamente sobre o que a gente fez ao longo desses anos para vocês ficarem com vontade de conhecer mais e verem em que parte vocês se encaixam aqui, porque acho que todo mundo aqui ou é da educação ou é pai, mãe, familiar. Bom, todo mundo está na sociedade. Então, de alguma forma vocês podem se engajar nas nossas ações para mudar esse mundo e para melhorar esse mundo que acolhe e a gente gostaria que acolhesse a criança hoje. Basicamente, a ação jurídica, a gente recebe denúncias em caminho aos órgãos competentes e também às empresas. Denúncias diversas de publicidade abusiva dirigidas às crianças e a gente manda para a PROCON, Ministério Público, Ministério da Justiça, Secretaria de Educação e outros órgãos que tenham essa proteção e defesa da infância. Aqui tem um caso da Bayer que foi multada recentemente pelo PROCON de Mato Grosso por redoxitos, uma bala de goma cheia de publicidade, mas é remédio e as crianças querem ficar doentes para tomar remédio, porque aquele remédio vem com um copo de coleção. Isso é fato, tem relatos de pais que falam não, passei na farmácia, a criança ficou louca, depois ela tomou banho, queria ficar resfriada para ganhar redoxitos. E a gente baseia esse nosso trabalho jurídico na lei. Não vou estender a lei, mas basicamente, a Constituição Federal garante a prioridade absoluta dos direitos das crianças, do Estado da Criança e do Adolescente de 1990 garante a produção integral e o melhor interesse da criança. O Código de Defesa do Consumidor também de 1990 fala que é abusiva e, portanto, ilegal a publicidade que se vale da deficiência de julgamento e da experiência da criança. E a Resolução 63 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, junta tudo isso, Constituição, ECA e CDC e traz regras mais específicas sobre o que é abusivo, inclusive tem regras sobre publicidade em escolas, que não tem que ter qualquer tipo de publicidade dentro do ambiente escolar. Então, há muito tempo o Brasil tem legislação protetiva da infância e tem legislação protetiva da infância nas relações de consumo. Como falei, o CDC de 1990. Na área de relações governamentais a gente acompanha projetos de lei e políticas públicas, principalmente no âmbito nacional, mas também em alguns casos no âmbito local. E a gente faz parte do CONCEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, para discutir a questão da regulação da publicidade de alimentos. A gente faz parte do CONANDA, tem assento no CONANDA, e também de alguns outros conselhos, como o Conselho do Procom Municipal de São Paulo, Procom Paulistano. E a gente acompanha projetos de leis há muito tempo, políticas públicas, então se tiver, por exemplo, alguma lei, alguma política pública aqui em Goiânia que tenha relação com esse tema, a gente vai querer saber e de alguma forma poder atuar. Na área de educação, bom, estou aqui e a gente tem muitos eventos, participa, produz eventos, participa de eventos, a gente tem uma agenda no nosso site para falar disso, divulgação de eventos nossos e de parceiros, porque a ideia, como eu falei no começo, é sensibilizar. Eu quero que, enfim, vocês pensem, acho que a gente não precisa concordar com tudo, mas é preciso gerar essa reflexão e falar, vou pensar mais sobre isso, será que a criança precisa mesmo ser protegida, será que ela não pode acessar, será que ela pode acessar e gera esse debate. Então, é isso. A gente produz muitos materiais, quem tiver mais interesse na nossa biblioteca tem muita coisa própria, tem muita coisa de outros, de outros pesquisadores, de outras instituições, de diversos formatos, aqui são dois só, mais recentes, mas tem muita coisa. E uma proposta que fica também é a feira de troca de brinquedos, que é uma iniciativa que a gente criou em 2012, para que pessoas nas suas localidades promovam feira de trocas, para que a criança seja a protagonista da feira. A criança escolhe o brinquedo que não quer mais, leva, troca com a outra criança, com mínima interferência do adulto, que é muito difícil para o adulto, porque aquela criança troca o carrinho, assim, a casa da Barbie, gigantesca, encostou os olhos da cara por uma bolinha de gude. Isso acontece. As crianças são capazes de fazer triangulações absurdas, assim, porque eu quero o que você tem, mas você não quer o que eu tenho. Então, aí eu vou, troco com você, para você trocar com ela, e aí a gente consegue, e são, assim, trocas de valores monetários completamente, porque as crianças não dão valor a isso. E os adultos ficam, assim, se segurando. Então, é uma proposta. A gente trabalha muito com dados de pesquisa, quanto que aumenta o consumo de internet, de televisão, quanto que isso impacta na saúde pública, na saúde das crianças. Tem muita coisa, quanto que os pais concordam, quanto que a sociedade concorda com a restrição da publicidade infantil. A gente mobiliza com campanhas próprias, campanhas de parceiros. A gente faz parte da Consumers International, uma organização que reúne 240 entidades de defesa consumidora do mundo. A gente tem campanhas para que os projetos de lei sejam aprovados. A gente produz materiais, documentários, criança ama do negócio, muito além do peso, por exemplo, são documentários que a gente usa muito no nosso trabalho. E a gente comunica tudo isso. Nas redes sociais, a gente tem página no Facebook, tem Instagram, tem Twitter, tem site, e divulga. E divulga. E quer divulgar na imprensa e quer que esse tema chegue. Muita coisa aconteceu, acho que eu não vou passar em tudo ao longo desses 11 anos e eu quero que mais coisas aconteçam daqui para frente. a gente se relacionou muito com as empresas, muitos documentos saíram no âmbito nacional e no âmbito internacional. Esse tema entra na pauta, a gente lança documentários, empresas anunciam que vão deixar de fazer publicidade para crianças, como, por exemplo, a Coca-Cola, a Mars. O Enem de 2014, o tema foi publicidade infantil, que foi uma grande conquista, ou seja, nove milhões de pessoas tiveram que pensar no tema. concordando ou discordando tiveram que escrever. E hoje, quando eu volto em faculdades para falar nas faculdades, dependendo do curso, enfim, eu pergunto quem aqui fez o Enem de 2014. Muitos fizeram. E aí, quando eu falo, começa, nossa, é verdade, era esse o tema da redação, eu tive que pensar sobre isso. A gente teve uma decisão já no Superior Tribunal de Justiça, duas, na verdade, decisões do Superior Tribunal de Justiça, de casos que a gente denunciou dez anos atrás, mas que o sistema de justiça vai levando, 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 levando. Quando chegou em Brasília, e a gente ganhou esses casos, ou seja, essas publicidades, uma da Balduco e uma da Sadia, foram consideradas abusivas, ilegais. E mais do que considerar essa publicidade abusiva e legal, a importância de que esse tema chegue no judiciário. Ah, e esse ano, por exemplo, a OAB lançou uma campanha, a OAB, do Conselho Federal da OAB, aqui em Brasília, lançou uma campanha sobre a reflexão dos advogados sobre o tema do consumismo na infância, da publicidade infantil. Ou seja, a gente quer falar com todo mundo mesmo. Tem advogado aberto nesse país. Concluindo, assim, brevemente, o tema está na pauta, a gente entende o tema, o consumismo na infância, a publicidade infantil, os impactos, as consequências, as consequências para o mundo que a gente vive, o mundo que nos acolhe, o mundo que acolhe as crianças e estão aí. Mas a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa falar mais e cada um fala do seu jeito. Então, as empresas precisam respeitar a legislação, o poder público precisa aplicar a legislação, as famílias precisam compreender esse tema, receber as informações, porque as famílias não são as únicas responsáveis pelos cuidados das crianças. As famílias são responsáveis, mas não são as únicas. Estado, família e sociedade, juntos, tem que garantir essa prioridade absoluta dos direitos das crianças. Essas famílias não são culpadas, elas também estão no sistema. A lei precisa ser aplicada, isso precisa ser discutido dentro das universidades, dentro das secretarias de educação, por vários setores, dentro da saúde. Enfim, é um tema que é bastante amplo e o objetivo maior é pensar na nossa sociedade, na nossa sociedade de consumo, na sociedade de hiperconsumo e nesse mundo que acolhe as crianças hoje, não só as crianças, mas também a gente. E a criança como indivíduo e não como vir a ser. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.